Oi gente, sou Ana Elie, que é organizadora da coleção Retalhos. Estou aqui para convidar vocês a participarem do volume 3. Está com o edital aberto e o tema do volume 3 é Redescoberta. Redescoberta de si, redescoberta do outro. Esse aprendizado todo do tempo de pandemia. O que ficou? O que é esse novo normal? Convido você a participar do volume 3. O que é esse novo normal?